Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira? O mercado tá maravilhoso, Bitcoin 34.273 dólares, Ethereum 1.800 dólares, Shiba Inu subindo bastante, outras criptomoedas subindo bastante, eu vou falar sobre tudo isso aqui no meu canal. Mas se você gosta do meu conteúdo, já chega deixando like, tornando-se inscrito do canal, que a gente vai fazer esse mercado bombar nessa quinta-feira, muita criptomoeda subindo, tá pessoal? E subindo mais forte, como Shiba Inu, como a Bonk, como outras criptomoedas. Pra quem gosta, o mercado está com a capitalização de 1.241.000.000 de dólares, isso fez com que o mercado das altcoins começasse a subir, mesmo com a possível correção do Bitcoin aí, 34.150 dólares. Tá muito esticado, precisa de uma correção, tá? Assim como a capitalização de mercado. Aqui nas melhores 500 criptomoedas do mercado, a gente pode ter aí várias surpresas nas últimas 24 horas, como o Pepcoin subindo bastante, 15%, tem moedas subindo 88%, a Bonk estava subindo 88%, se eu não estou enganado, Galagame subindo 28%, Flock subindo 20%, A gente tem aqui das mais conhecidas, Pep subindo, Bryce subindo 13%, Ponex subindo 13.35%, e por aí vai, muita coisa subindo mais forte, tá pessoal? Rádio Kaka subindo 9.20% também, tá? Mercado volta a ficar feliz, Shiba Inu subindo 7%, mercado volta a ficar feliz, mercado volta a ficar interessante, Isso é bom para os investidores de criptomoedas, altcoins, bitcoins, entre outras coisas, DeFi, as DeFi vão te impressionar com as altas, tá pessoal? Então de olho aí nas DeFi, porque elas podem subir mais do que muita criptomoeda que está no mercado. Bitcoin agora está querendo corrigir, está brigando aí entre os 34.150.11, 34.200, Indicadores do gráfico de 4 horas já estão pedindo bastante correção, Bitcoin tem aqui uma espécie de cunha, tá pessoal? Vou mostrar para vocês, vou crescer o gráfico, mas primeiro o MACD cruzou para baixo, precisa de pullback, Stokash está caindo, o RSI já está sobrevendido com essa batalha aí, o Vortex está indo para cruzar para baixo no gráfico de 4 horas, nada mais do que natural um toque na média móvel de 20 períodos, um toque na média móvel de 100 períodos lá no 31 mil dólares, tá? Precisa de pullback, temos uma cunha que está sendo rompida para baixo, aí o jovem Padawan vai falar assim, não, Romário, calma aí, não vai corrigir, claro que vai corrigir, tem que corrigir, é obrigado a corrigir, tá? A gente teve que cair para tempos gráficos menores, para respeitar o preço, e o preço hoje está perdendo, o que acontece pessoal? Precisa de correção, foguete, ele dá marcha ré para pegar mais impulso, então o que a gente está vendo, é um possível teste aqui da média móvel de 20, eu só não sei se vai perder esse fundo dos 33 mil dólares, tá? Mas se perder essa média móvel de 20, há um grande risco de buscar os 31 mil, ah, Romário, não vai votar nos 31 mil, 31 mil é muito puxado, pessoal, olha esse gráfico do diário, tá? E vocês têm que entender, que o gráfico do diário, tá, é eu falar para vocês, o Bitcoin explodiu na alta, é a frase que eu tenho, e aí o preço da média móvel de 8 períodos, e você pode pegar o gráfico que for, nenhuma criptomoeda, nenhuma ação da Bolsa de Valores, nenhuma ação, anda longe da média, ou ele vai lateralizar total, e vai andar numa brutalidade de lado, entre os 34 e 33, e não vai cair, e vai segurar o preço, ou ele vai vir buscar essa média móvel de 8, obviamente que dia após dia, ela vai subindo, ela vai subindo, o preço pode bater nela, e começa a subir, cara, mas ela está muito esticado, veja, quando tem uma grande queda, o preço volta para a média de 8, quando tem uma grande alta, a tendência é que o preço volte para a média de 8, eu fiz um short, tá, quando foi seu short, Romário? foi nesse gráfico de 4 horas, por isso que eu estava trazendo para vocês, um short rápido, para a gente poder, botar um trocadinho no mercado, meu stop pessoal, está aqui ó, meu stop é curtinho, stop curtinho, lá na Binance, o stop está aqui ó, stop está nos 34,800, tá, eu estou vendido, desde os 34,410, então, vamos lá, vamos ver como é que vai ser, porque, o meu alvo, ah, Romário, seu alvo é onde? Lá nos 31 mil? não meu querido, meu alvo é aqui na média de 20, curtinho também, mercado futuro, eu confesso a vocês, que eu não gosto muito de operar mais, porque eu já, mercado futuro, você perde muita grana pessoal, às vezes você sai no 0 a 0, opera o mês todo, e acaba saindo no 0 a 0, mesmo com bons setups, por causa das armadilhas de mercado, agora na conta spot, eu espanco, estou espancando na conta spot, prefiro trabalhar alavancado na conta spot, do que trabalhar no mercado futuro, vou sair aqui na média móvel de 20, mas de vez em quando eu opero mercado futuro, todos vocês sabem disso, então, vamos lá, esperar o pullback do Bitcoin agora, e depois mais explosão de alta, enquanto isso, pessoal, vocês vão ver o dinheiro sair do Bitcoin, e ir para as altcoins, não é que o Bitcoin, os vendedores estão botando dinheiro saindo do Bitcoin, eles saem do Bitcoin e compram altcoins, e aí as grandes explosões de alta, essa é a minha análise do Bitcoin, se você gostou, aproveita, deixa o like, torna-se inscrito aqui do meu canal, lembrando que nada que eu falo aqui, é recomendação de compra ou de venda, aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.